A civilização egípcia é uma das mais misteriosas de todo o mundo, não somente por suas construções únicas, mas também pelos artefatos datados de um período no qual não existiam ferramentas necessárias para suas criações. Que tal descobrir um pouco mais sobre esses feitos dessa civilização tão intrigante? Mas antes de conferir o vídeo, inscreva-se, ative o sininho de notificações e para ganhar um amém do canal, comente um tema interessante para o nosso próximo vídeo. A melhor forma de aperfeiçoar o desenho e aprender como desenhar mangá é praticando. Na prática, conseguimos identificar e corrigir nossos erros. Aprenda a fazer seus personagens favoritos. Link na descrição. Rio de Mercúrio Mais de 10 anos após o descobrimento de um túnel misterioso, escondido sob uma pirâmide no centro do México, está revelando alguns segredos sobre uma civilização do passado. Segundo alguns arqueólogos, uma enorme quantidade de mercúrio foi encontrada em todo o túnel que mede pouco mais de 100 metros. Os historiadores acreditam que esse rio de mercúrio pode ter tido um significado místico para esse povo, como se simbolizassem um caminho para o submundo. A esperança da equipe que realiza as buscas nessa pirâmide é encontrar os restos mortais do governante desse povo, já que até hoje não se sabe ao certo quem governava essa região durante o período em que as pirâmides foram construídas. Artefatos únicos Uma descoberta realizada recentemente promete modificar parte da história do povo egípcio, devido aí às suas características. A peça descoberta é feita de ferro e tem um comprimento exato de 26 cm e 8,6 cm de largura. O mais impressionante é que esse objeto está datado de cerca de 2.500 a.C., levando em conta que, de acordo com o que se sabe até então, o ferro só começou a ser utilizado pela humanidade no ano de 1900 a.C., faz dessa relíquia então uma descoberta importantíssima. Agora resta nos saber se esse objeto foi de fato criado pelos egípcios e como essa civilização já conseguia moldar o ferro 600 anos antes de qualquer outro povo. Objeto de 3.400 anos Recentemente, alguns objetos encontrados por uma equipe de arqueólogos se tornou muito intrigante por ir contra tudo o que se sabe até então sobre a civilização egípcia. Isso porque uma elegante mulher foi encontrada em território dinamarquês, juntamente a uma gama de objetos claramente egípcios. Segundo os estudos realizados, um dos artefatos que se encontrava com a mulher era uma esfera de vidro azul que, aparentemente, foi fabricada na mesma oficina do Egito em que fabricaram o vaso de vidro encontrado junto ao cadáver de Tutankhamon em 1323 a.C. Essa descoberta indica que havia uma rota comercial da Dinamarca e também das civilizações do Egito e da Mesopotâmia durante o período da Idade do Bronze, modificando então o que sabemos sobre esses povos. A Daga do Espaço Uma pesquisa recente mostrou que uma daga encontrada no sarcófago do faraó Tutankhamon veio do espaço. Em uma análise que buscava determinar a origem do material usado para a criação desse artigo, verificou-se que o ferro que compõe a arma é proveniente de um meteorito. A principal hipótese, segundo cientistas, é que esse material teria um significado místico para os egípcios e, por isso, teriam sido utilizados para a criação da arma de um faraó durante um período em que o manuseio do ferro era ainda um mistério. Pedras misteriosas Alguns arqueólogos encontraram uma grande quantidade de artigos egípcios nos túneis de Havne, artigos estes que mostram uma realidade pouco conhecida sobre essa civilização. Acredita-se que esse túnel seja capaz de ligar algumas pirâmides que se encontrem em sua proximidade. Entretanto, há algo ainda mais intrigante nesse túnel. Aparentemente, ele foi construído por uma civilização perdida há mais de 30 mil anos atrás, sendo reutilizado por uma civilização posterior a 4.600 anos atrás. Dentre os artefatos encontrados nesse túnel, um dos que mais intriga os historiadores é uma pedra. Ela pesa 350 quilos e é conhecida como pedra-ovo. Isso porque seu formato se assemelha bastante com o de um ovo. Ela é feita completamente de argila e contém no seu interior uma pedra de quartzo. Isso porque, de acordo com os egípcios, essa pedra teria propriedades únicas, purificando o ambiente e transformando a energia negativa em positiva. Escrituras na pedra Outra pedra, encontrada também no túnel de Havne, tem símbolos gravados em sua superfície. Esses símbolos se parecem bastante com os utilizados pelos gregos, embora tenham traços até então nunca vistos. Para os historiadores, isso pode ser a prova definitiva da existência de uma civilização do passado. Acredita-se também que ela tenha sido utilizada no passado em cerimoniais e também transformava a energia do ambiente. Junto a esse artefato, outra pedra foi encontrada e algo único estava presente na sua estrutura. Isso porque, propositavelmente, essa pedra tinha algumas rachaduras na superfície. E essas rachaduras eram utilizadas numa espécie de ritual onde a água seria despejada nas pequenas fendas, criando então uma reação eletromagnética com a pedra de quartzo e fazendo com que ela começasse a emanar energia e também vibrar, o que para aquela civilização poderia ser um sinal de purificação. Você gostou de conhecer esses artigos misteriosos? Qual deles é o mais intrigante na sua opinião? Conta pra gente abaixo nos comentários. E o salve do dia vai para Jorge André. Se você quer ser o próximo, curta a nossa página, comente na última postagem, hashtag manda salve. E não se esqueça, confira vídeos anteriores do canal. Muito obrigado e até o próximo!